No vídeo anterior eu ensinei como usar o Training Mode do 3S. Agora eu irei ensinar o que você deve treinar no Training Mode. A primeira coisa que você deve treinar são os Confirmes. Neste jogo, em qualquer outro jogo de luta, é muito importante que você tenha os Confirmes em dia. Seja com Confirmes altos. Seja um combo com Jump In. Ou baixos de qualquer personagem. Treine os Confirmes da melhor forma possível. Seja de perto ou de longe. O importante de treinar Confirmes, é que isso pode garantir a sua vitória na luta. Geralmente o pessoal mais novo está acostumado a soltar o Super Art no seco. Só ele mesmo. O que muitas vezes pode resultar no oponente fazendo Peril no seu SA. Fazendo com que você gaste a barra toda. Quando você treina seus Confirmes, você aumenta a sua possibilidade de acertar o SA. Causando mais dano no oponente. Gaste um bom tempo no Training Mode para isso. Outra coisa para se treinar é a execução. Seja em combos simples como... Ou seja um combo complicado como este. A execução você treina se tiver algo que você esteja errando. Seja um combo com Jump In. Parry. Varia entre muitas coisas. Treine tudo o que o seu personagem tenha lhe oferecer. Seja o Okizeme. Seja setups. Não importa. Treine tudo o que o seu personagem tenha lhe oferecer. Com isso ficará mais fácil a tomada de decisões durante a partida. Uma ótima dica no Training Mode é gravar a CPU aplicando uma situação em que você normalmente teria dificuldade em sair dela. Como já demonstrado no vídeo anterior. Eu irei gravar uma situação com o Ken. E irei praticar como sair dela com o Ryu. Então vamos apertar a letra R. E vamos gravar. Gravado. Aperte R para parar de gravar. Eu quero que ele comece exatamente nessa posição. Game. State Slots. Save State to Active Slots no número 1 ou F10. Save State. Agora vai no Training Mode Options. Load State Before Playback. Irei treinar isso apertando espaço para executar um movimento gravado e na posição determinada na tela do Save State. Third Strike é um jogo realmente difícil. Mas se você quer evoluir no jogo, não tem jeito. Você terá que gastar umas boas horas no Training Mode praticando diversas coisas para, enfim, alcançar o seu objetivo. Quando você treinar parries no jogo, as suas chances de punir determinado golpe aumentam consideravelmente. Mas é claro que parry é uma faca de dois gumes. Se você errar, estará dando a cara a tapa para levar o golpe do adversário. O exemplo mais conhecido disso é o parry no SA2 da Chun-Li. Muita gente tenta ele em lutas casuais. Mas na maioria das vezes, o que você precisa é apenas do parry no último hit, para fazer uma punição satisfatória. Geralmente o pessoal mais novo depende de tudo. E geralmente pune com um Hadouken, ou Tatsu, ou um Shoryuken. Ou até com Troll. Neste caso, as punições entrariam neste quesito. Digamos que a Chun-Li esteja com 20% de vida. Um Troll logo não irá matá-la. Mas se fizer uma punição boa, com certeza irá garantir a vitória. Passe um bom tempo no Training Mode praticando essas punições. O Red Parry é uma variação do parry normal. Sendo realizada por um jogador, dentro de um estado de blockstand. Você pode usar o Red Parry em casos extremos, como um mod for Deep Damage. Digamos que seria um parry defendendo no próximo hit. Você defende o primeiro hit, e prepara o parry no segundo hit. Mas tem que ser num tempo exato de 2 frames. Red Parry são impossíveis no ar. Para pegar o jeito do Red Parry, o melhor treino básico seria fazer Red Parry em X Hadouken. Como são dois hits, você defende o primeiro hit e faz perry no segundo. Treine também o Wisp Punch. Wisp Punch é punir algum golpe que tenha sido executado, mas não tenha acertado o oponente. No caso, punir um golpe Q e Fogo. Por exemplo, um Crouch HQ de Ryu, que eu irei punir com Crouch MK e SA. Por último, uma recomendação minha. Jogue o jogo chamado Footsies. Ele é de graça e está disponível para PC e Smartphones. Um jogo bem simples, mas irá lhe dar uma visão melhor sobre Footsies. E, como se fosse um jogo de Fogo, que eu irei um jogo em X Hadouken. Um jogo bem simples, mas irá lhe dar uma visão melhor sobre Footsies. Um jogo bem simples, mas irá lhe dar uma visão melhor. E é isso, eu espero que com este vídeo você tenha uma direção para seguir com o seu treino. Não treine apenas combos, treine punições, parry, como sair do céu das situações, enfim, o céu é o limite.